Se você tá procurando preço bom em ar-condicionado, a pronta entrega acabou de encontrar, gente, Casa Lubiani pra você, ó, pensou em ar-condicionado, refrigeração, tem que vir pra cá. Por exemplo, você tem na promoção ar-condicionado Admiral, tem de 9 mil BTUs, 12, 18, 22, 30, 36 e 60 mil BTUs de piso, de teto, gente, frio, quente, quente e frio, não importa, com preço arrasador pra você e a pronta entrega. Esse aqui, por exemplo, ar-condicionado Split Admiral, 12 mil BTUs por R$ 1.149,00 em 10 vezes ou R$ 1.089,00 à vista. Falou que viu na TV, é assim, gente, você paga tudo em 10 vezes pra você e tem as melhores marcas pra você, a pronta entrega é Casa Lubiani. Tem também ar-condicionado de janela, você também encontra aqui, a pronta entrega em 10 vezes sem juros, se falar que viu na TV Mac. Gente, é só correr pra cá, eles são especialistas de verdade, por isso fazem toda a instalação, manutenção pra você também. Toda a parte de infraestrutura, limpeza, tudo aqui na Casa Lubiani. É só correr pra cá na Avenida Rio das Pedras, 1664, Pompeia, o telefone é 3035-9696. Corre pra cá, Casa Lubiani, com as melhores ofertas pra você em ar-condicionado e muito mais, vem! Corre pra cá, Casa Lubiani.